E estamos de volta agora com o canal Bang e vamos falar um pouco sobre os filmes de 2019. Com certeza, e os filmes desse ano tem muitos, 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 muitos. E você tá empolgado com os filmes? Tô empolgado com muitos e tristes com o mundo também. Aí eu quero saber quais são os tristes, tu também, né? Eu tô muito empolgado, na verdade. Quer puxar um da lista primeiro aí que eu falo, a gente vai falando? Bom, podemos, eu posso puxar o Creed II. Creed II. Bom, Creed II é um filme que eu já sei que vai ser um filme bom. Não, a gente não assistiu, né? Esse a gente passou na CCT, mas a gente não conseguiu entrar nesse painel. E esse filme, o primeiro foi um sucesso, né? O Michael B. Jordan é o cara e eu gosto dele fazendo no papel. O Stallone também tá no filme, né? Tá meio que se despedindo já e tal. Mas quem é fã de Rocky tem que ver esse filme, né? É um filme que faz parte da cultura pop. E o filme, o primeiro filme foi muito bom. Eu espero que o segundo mantenha, ou seja, até melhor. Vai ter agora, ele vai enfrentar o... O filme do Ivan Drago, né? Que é o do Floodrigan. Olha lá. Entendeu? Olha lá, o do Floodrigan. As pessoas envelhecem, né? Acontece. Faz parte, faz parte. Faz parte. Mas então, você curte esse tipo de filme, cara? Ah, eu gosto. Eu confesso que não assisti o I, mas eu tenho muito amigo que curte filme. Eles sempre me indicaram, mas talvez com um pouquinho de preguiça eu não vi. Mas é, falam muito bem, eu pretendo assistir o I e pra em seguida ver esse ano dois. É, tem... É porque assim, a gente tem um... Velho, são muitos filmes em 2019. Pra você que tá em casa, a gente fez uma lista aqui e algum ficou de fora, Adama? Ficou, né? Acho que não vai ter tempo de falar todos os filmes. A gente meio que enxugou pra... Mas pros nerds, esses são obrigatórios, você vê. É, que você não pode perder, né? Tá, me chato. Isso. Então, começa com Creed 2, a gente vai tentar ir um pouco mais rápido e vai parar naqueles que a gente sabe que vai ser os grandes blockbusters. Não o Menosprezão do Creed, que vai ser um filme máximo. Mas no próximo, pra mim, tem um hype muito maior do que Creed, que é Glass. Pô, aí sim. Vedro. Esse sim. Quem gostou de fragmentado? Não só fragmentado. Corpo fechado. Não, Corpo fechado e tal. Você curtiu, né, velho? Sim, porque o Corpo fechado, ele é um filme antigo, né? Então, assim, quando eu vi no final de fragmentado que tinha essa ligação, eu falei, vai sair. E aparece lá o Bruce Lee. Sim, eu falei, cara, vai sair. Então, quando ele anunciou que ia ter o Glass, eu falei, cara, quero ver, preciso ver o embate. Só que eu tô curioso pra saber como é que ele vai juntar esse universo. É porque o Glass é o seguinte, você vai juntar os três personagens, cada um tem... É um universo diferente que mostra como um super-herói... São super-herói e super-herói, né? Vai ter uma intermediadora, né? Pelo que eu li, vai ter uma intermediadora. Sim, então... Ela vai tá manipulando. É, exatamente. E a gente tava nesse painel. A gente tava nesse painel aí. Ah, legal. A gente viu o diretor, o Homem-Night Shyamalan tava lá, o diretor falando, e nós ouvimos ele falar sobre o filme. E o raio tá alto, cara. Tá, tá muito alto. James McAvoy tem tudo pra ganhar um Oscar nesse filme. Olha aí, ele vai fazer várias personalidades. Esse trabalho dele fazendo muitos personagens, eu achei absurdo. Eu achei absurdo. Eu me surpreendi. Sim, eu fiquei caramba... Vocês endoidaram. É, eu consegui realmente ver a personalidade tava dita. Ele falou, cara, é uma senhora, tipo, é realmente uma senhora. Ele conseguiu expressar cada personalidade. Sim. Ele conseguiu demonstrar. E isso é muito difícil fazer. Eu acho que, realmente, você tá numa cena contínua, sem cortes. E você fazer um pivete. Depois do pivete, você sai pra uma senhora. Depois você sai pra um cara, aquele certinho lá, queria também, sabe? Aquele de óculos. Certinho não, ele tem cara de maníaco. Maníaco. E do nada você faz uma desta, uma fera. Velho. É, é um trabalhador absurdo. Ele ali, eu já era fã. Então, nesse filme, eu fui com uma... Eu sou muito fã desse cara. Pronto. Pra você que não sabe, que você chegou agora e caiu de paraquedas, não conhece James McAvoy. Aí, ele é o Xavier da nova geração de X-Men. Ok? Porque a gente fala assim, fica mais fácil. Inclusive, eu até às vezes vi o Xavier. Eu tenho que dizer, o Xavier, o que que tá fazendo aqui? Pois é, né, velho? Pois é. Mas, assim, esse é outro filme que a gente tá esperando. Esse, com certeza, vai vir com hype alto e vai lotar as cenas de cinema. Vai, com certeza. E o próximo da... Eu acho que esse é o que o Tales mais espera esse ano. Não, o próximo, eu vou endoidar aqui agora. É o que ele mais falou pra mim esse ano, foi esse filme. Não, a gente sabe que tá falando desse filme. Capitã Marvel. Ah, nossa. Entendeu? Não, é certo. A dona da... Eu acho que toda vez que eu encontro o Tales, ele fala sobre esse filme. Por que, velho? Esse filme é o seguinte, ele vai abrir, na minha opinião, um leque muito grande. Ele vai mostrar a parte espacial da Marvel. A gente já viu em Guardiões. Guardiões da Galáxia. Mas ele vai expandir isso. Sim. Porque ela é um soldado Kree. Então, o sangue dela não é vermelho. Ela é um soldado Kree, ela é meio-humana e meio-Kree. Então, ela vai chegar pra detonar. Vai contar a história dela, né? Como ela se tornou Kree? É, me contaram que talvez eu mudar a origem, né, do quadrinho. Eu não sei. Você vai dar uma modificada pra adaptação de cinema, né? Tem que mudar. Até porque eu não tenho como ser igual. Mas aí eu vou colocar o monóculo de novo, Adama, aqui, por favor. Porque a gente viu uma cena inteira do filme na CXP. Caraca. Nós vimos uma cena inteira, hein? Nós vimos uma cena inteira, desculpa. Eu não vou falar qual foi a cena, mas foi uma cena de batalha... É? Não vou falar uma palavra. É muito... Legal. Entendi. Velho, esse filme, vá por mim. Pela cena que a gente viu, esse filme aí, ele com certeza, ele vai ser um dos melhores filmes do ano. Com certeza. Eu diria até que ele pode até impactar mais, ele pode até impactar mais em alguns sentidos do que Guerra Infinita... Do que o... O Ultimato. O Ultimato, no caso, Vingadores 4. Por quê? Você acha? Acho. Sabe por quê? Sabe por quê eu acho? Porque é o seguinte... É, eu tô na dúvida. Sabe por quê eu acho? Porque Capitã Marvel é uma peça-chave forte também em Vingadores 4. Sim. Então, você tem que saber a história dela. E se esse filme faz uma ligação com Vingadores 4? Eu acho que vai mudar muito a teoria depois do filme, que o pessoal já especulou. Sim, sim. Ah, a teoria que mais tem. Depois desse filme, eu acho que vai mudar. Eu cheguei a ficar confuso, tanto a teoria que eu vejo. E pior que faz sentido, mas é verdade, mas tá. E a jogada de marketing da Marvel fantástica, o filme vai estrear no Dia Internacional da Mulher. É? Um dia antes, né? Isso foi proposital. Porque o primeiro filme da primeira super-heroína da Marvel, que ela nunca fez, para perceber, a Marvel tem heroínas bacanas, tem a Viva Negra, tem a Feitiço de Escarlagem e tal, mas eles não fizeram nenhum filme solo dela. Só o dos Marmandes. Agora ela vai fazer o primeiro e vai ser justamente da dona da porra toda. Sabe? Ela é fera, velho. E assim, eu acho que esse filme, eu tô falando muito sobre ele porque realmente eu tô muito empolgado. Certo. Mas eu acho que esse filme, ele vai, como eu te falei, ele vai expandir a nova fase da Marvel. Isso é um divisor, né? Você tá entendendo, né? E isso, pra mim, é muito importante, porque a Marvel agora não tem mais como ficar na Terra. Acho que... Não, já foi, tá em outro nível, né? Personagens cópias. Exatamente. É isso que eu... Já foi por esse lado da história. Olha, por isso que eu tô empolgado. Você também, não vê? Não, porque você também... Você é fã da Capitão. Eu sou suspeita. Tá querendo fazer cosplay da Capitão. Já vou entregar logo aqui. Ah, é uma surpresa. Fã-boy, fã-boy. Não, mas ninguém sabe. Vai ser da Miss Marvel ou da Capitão, mas ninguém sabe. Então, pronto. Porque a Miss Marvel é diferente, né? Sim, é diferente. Isso, isso, isso. E a gente confunde. Bom, o próximo é fofinho. No próximo da lista aqui, a Larissa Pira. É o filme do Dumbo. Dumbo. Tinha esquecido. É, a Disney tá vindo com força. Esse ano, tá sim, tá sim. Pô, parte da Disney infância, né, cara? Então, assisti por nostalgia, vou levar meu filho. A Larissa, ela se emocionou lá também. E a Drica, eu diria que a Drica já não é de uma geração como a nossa. Dica é um pouco mais nova, mas a Drica assistiu o Dumbo também. É, a raiz também. Todo mundo assistia o Dumbo e todo mundo. Sim, sim, sim. E a gente ia embora, então, cara. Ah, vai ser um filme legal. Eu acho que não tem como decepcionar, né? Você acha o quê, Drica? Você acha que o filme vai ser bacana? Você gostou do que viu no trailer? Você acha que o filme vai ser legal, tal? A pegada? Eu tô curiosa. Tá curiosa? É, eu acho que eu vou chorar, porque é bonitinho. Esse ano foi meio família, meio programa família, né? É, meio família. Nostalgia. Mas é um dos que a Disney tá trazendo esse ano. Sim. Porque fora esse... Ah, é o que eu tô esperando. Ah. Você vai falar do outro? Ah, tá. O próximo você tá querendo o próximo? Porque tá indo na sequência. Não, não, o próximo não. Falando de filme de super-herói. Vamos lá embaixo, Felipe. Sim, vamos lá. Qual o próximo da lista, que é um super-herói diferente, que é a da Arqueta? E outra que eu também acho que vai mudar bastante. É a DC, né? A DC, com certeza. A DC conseguiu não decepcionar. Vamos... Na Aquameta. É. Você gostou da Aquameta? Ah, eu acho que vai dar um... Não? É. É? Oh, tem um cara aqui que... Como eu diria agora, é que eles prefiram não opinar. Ok. O que vai ser assistido a Aquameta? Assistir. Você achou muito colorido, tal? Muito prega? Eu acho que eu fui com uma visão meio dark demais. Eu acho que esse aqui também vai mudar, né? Não vai ser essa visão dark da DC. Então, esse daí é o... Mas tem que estar... Então, mas eu vou chegar lá, vou chegar lá. Quando a gente falar dele, eu vou... Ó, o próximo... O próximo aqui da lista é... Shazam. Aí você... Aí você... Não, volta pra cá. Volta pra levantar, gente. Eu vou levantar. Shazam, vai se levantar. Você gosta de Shazam, tá? Cara, eu sou muito fã do Shazam. Inclusive, eu posso até arrumar inimigos pelo que eu vou falar, mas eu tenho uma coisa com Shazam até mais do que com Superman. Porque eu acho o conceito do Shazam muito mais bacana do que do Superman. Inclusive, era um dos motivos do Shazam ter ficado um pouco de lado na época, porque... Ele tava pegando mais leitores do que o Superman. Exato. Porque o que acontece? Uma criança que lê um quadrinho, ela viu uma outra criança falando Shazam, se transformando num cara com sete virtudes que, porra, fica... Ela se identifica. Ela já brinca na rua. Exatamente. Então, assim, porra, eu acho esse conceito, pra não falar um palavrão, legal. Isso. Eu acho muito bom. Acho muito bom. Então, Shazam, eu tô doido pra assistir pelo trailer. Eu vi que não vai ser tão dark, né? Mas não tem como. É uma criança. Exatamente. Exatamente. Mas, assim, e o ator, eu só achei estranho um pouco a roupa, confesso, que eu achei devido pra ficar um pouco de enchimento ali, mas eu gosto muito do ator também que faz, inclusive eu assisti, não lembro o nome dele, mas ele fazia Heroes. Zachary Levy. É, ele fez a última temporada de Heroes, que eu assistia muito. Então, assim, tô aguardando algo muito bom. Pra rir mesmo, quero ver como é que eles vão explorar os poderes do Shazam. No trailer mostra um pouco ele tentando voar e tudo mais. Tá pedindo o Henkavir no filme, né? O pessoal falou, pô, ele tinha que aparecer, porque a galera não quer que ele se despeça do Superman. Eu acho o Henkavir que um cara do Superman, sabe? Não é porque o Superman deu errado no Batman vs. Superman. Deu, deu, deu. Eu tenho errado, né? Ele vai fazer agora também o The Witcher, né? A série do The Witcher, da Netflix. Houve algumas retaliações. Ele ouve, ouve. A galera gostou muito. É, a maquiagem que eu coloquei, mas vamos ver. Tô, não estou... Shazam é outro filme que todo mundo espera. Shazam, eu espero muito. É o filme da minha vida. Bom, esse eu não posso nem falar muito, porque eu não conheço muito bem, mas... Não é o seu universo. Não é da minha época, assim, não é do universo. Mas eu já vi, já assisti filmes. E é o Hellboy. Hellboy. Hellboy é o seguinte. Hellboy, ele representa a Dark Horse, né? Que é outra editora. Sim. E o que você assistiu, que é o que tem o Exército Dourado, tem... É bacana. Eu gosto daquele. Eu acho irado. O Tim Burton deu uma cara ao filme irado. Foi o Tim Burton, cara. Foi o Tim Burton, cara. Foi o Tim Burton, cara. Guilherme Del Toro. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, o vinho do vaso. Foi mal, foi mal. Guilherme Del Toro, foi mal, foi mal. Acontece, é um universo. Guilherme Del Toro, Guilherme Del Toro. É mesmo, o Abe Sapiens parece com o cara da forma da água lá, então... Mas você confundiu também no vídeo. É, então, foi, sim, 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 no vídeo que a gente fez nem. Mas não estão gostando desse Hellboy. Não estão gostando, não? As críticas estão falando que ele tá com um cara estranho. Tá com gosto estranho, não tá igual. É porque estão comparando com o antigo. É um remake? Na verdade, é. Era pra ser uma continuação, mas estamos tratando isso como um reboot. Mas era pra ser uma continuação direta do outro. Pra mim, tá a mesma coisa. Então, iria ser uma continuação, mas pelo que eu li, mas aí resolveram fazer um reboot. Fazer um reboot, entendi. É, porque se vai mudar o ator, pra quem não conhece, o ator é o carinha lá que fez o Stranger Things. É ele, é o Hopper, né? É o cara do Stranger Things lá. Que é outro ator que tem um queixo enorme pra fazer, né? Não, exatamente. Pra você fazer o Hellboy, tem que ter um queixo, sabe? Daqui a pouco surgiu o filme do queixo rubro também, acho que seria um... Tá aí, tá? Sim, é. Dois candidatos. É um super-herói diferenciado, né? Então a galera nerd aí tem que assistir. Ah, assistir, eu vou assistir, eu vou assistir. O Hellboy é o filme do Satanás sem chifres. Ok. O próximo da lista, a Drica fale agora, eu não vou falar mais não. Pronto. Ué, o próximo da lista, eu acho que é também um dos filmes mais esperados desse ano, óbvio, que é Vingadores Ultimato, né? Ah, meu Deus do céu, a gente doidou agora, cara. Desculpa, estourei o áudio aqui. Temos muito o que falar desse filme, mas se você quiser saber mais, a gente vai falar também hoje, vai sair vídeo do canal, né? Vai sim, já tá na agulha. Já tá na agulha pra sair lá, a gente fez umas teorias furadas lá. Furadas porque o cara fala teorias e acaba não acertando. Não, é, só pra... Quem vai salvar o Tony Stark? Nossa, aquela cena do trailer. Nossa Senhora, que... Essa cena daí pra mim já valeu. Já valeu. Ele tá na nave dos Guardiões, né? Que não é milano. Eu não tenho a teoria. Ó, TRP, eu tenho a teoria. Não vou não. Não, fala aí, pô. Não, mas aí vai ser spoiler se for... Isso, é teoria, teoria, teoria. A gente vai lançar em abril, cara. Eu tô vendo já a... Eu esqueci o nome da esposa dele. A Pepper Potts. É ela botando a armadura. Ah, não. Você acha que ela que vai se dar pra... A nossa é melhor, a nossa é melhor. É, 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 é. Eu acho. Bolão, bolão, bolão. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. A gente fez... Eu acho que vai ser... A Drica já soltou uma teoria que eu acho que ninguém parou pra pensar direito. Então, vamos lá. Todo mundo pensando que a Capitã Marvia ia salvá-lo, que é uma coisa óbvia. É. A Capitã Marvia vai chegar ao Thanos lá como fazendeiro, agora é, cultivando aí esses abacaxis aí do planeta. Depois de desimametado. Ele virou fazendeiro agora. A Capitã Marvia. A barra do Steve Rogers virou pó. A barra do Steve Rogers virou pó. Também é, piadinha sem graça, o diretor vai rir com essa merda aí. O Matamar fica morrendo. Tem uma crise de vício. Eu tô rindo de novo. Eu não acredito que ele fez isso. Não, virou pó, porque tem uma foto virando açaí ainda assim a barra, sabe? Mas então, aí tem o Ronin, que é a aparição agora do Ronin aí, que o Gavião Arqueiro volta como Ronin, né? Então, aí ele tá lembrando que ele tinha, isso, ele tá lembrando que ele tinha uma dança, né? Que ele prometeu pra gente, Carter, e aí o que acontece? E eu não sei como é que vai ser essa viagem no tempo, mas o filme ele vai ter viagem no tempo, já tá, não tem jeito. Até porque tem o Homem-Formida, que aparece agora. Coloca pra galera ver aí, Adama. Esse final aí, ó, esse final aí aparece, que é no final do trailer, ele tá na porta da frente. Tem alguém em casa, ó, ele tá na porta da frente. Porque quando ele tava na dimensão lá da parada, o tempo lá é diferente do que o tempo daqui, né? Sim, o problema é que lá ele podia entrar no Vortex e ele cair em qualquer outro universo. Outro tempo ou universo. Mas aí ele já conseguiu no primeiro filme dele sair. Você lembra que ele não conseguia, mas uma hora ele conseguiu, ele escutou o grito, né? E aí ele saiu. Então eu acho possível que sim, vai ter viagem no tempo e vai ser utilizando a dimensão quântica. Pô, é, também. Acredito muito nisso. Mas eu acho que a Pepper Potts do Salve é esse cara, não. Também não acho. Você quer que a gente fale a nossa... Eu quero, tem o negócio de não falar, brincadeira. Aí você acha o vídeo da gente, pô. Mas aí a gente vai falar só uma, né? A gente falou várias lá. Ah, você tem várias, tá. Bom, todo mundo tá achando que é Capitamável. Drica, todo mundo tá achando que é... Que é Capitamável. Nossa, não sei. Que é a Capitamável demais. Quem, quem... Todo mundo tá achando que... É. Você acha que a Nebulosa tá na nave com ele? Uma dúvida assim. Você acha que a Nebulosa tá na nave? Oxê. Falei oxê. É. Falei oxê. O oxê, o sotaque alagoano já entrou. Não, não, não. Já tá em casa. Aí eu acho que tem que fazer um bolão. Mas na visão da Drica, quem vai salvar o Tom Stark, Drica? O Rocket. O Rocket dos Guardiões, que tá aqui em Wakanda. Por quê? Porque é uma mente brilhante. O cara... Está aqui em Wakanda, aqui? Aqui em Wakanda. Nós estamos em Wakanda nesse momento. Mas por quê? Você acha que vai ser o Rocket? Bom, porque ele tem o controle da nave, né? É, esqueceu disso, né? Caralho, ele... Tanto que nos HQs, ele mostra pro Tony Stark, né? Mas seria muito mais emocionante a Teper botando a armadura. Mas seria emocionante. No espaço, no hiper espaço, ela com armadura simples. Mas é mais um nível de tecnologia, cada filme já tá... Ó, vou quebrar seu coraçãozinho. Pode ser, mas ninguém sabe se a Teper tá viva, né? De onde que eu falo isso? Todo mundo é que eu falo isso. Mas aí é que tá. Plot twist. Olha essa palavra. Todo mundo tá pagando pó pra Capitã Marvel. A Capitã Marvel vai chegar, a dona da porra toda. E se ela virou pó? E aí? É pra explodir a cabeça do nerd, concorda? Plot twist. Se a Marvel chegar e mostrar que ela virou pó. Quem que vai vir? É, é o que eu tô falando. Plot twist. É isso aí. Bom, é um dos filmes mais aguardados do ano. É um dos filmes que vai de novo estourar a bilheteria, com certeza. Vai, vai, vai. Acho que vai superar o primeiro. Talvez supere até o primeiro pelo hype. E o trailer não mostrou nada. Absolutamente nada. Isso é bom. É um teaser, é um teaser. Não é um teaser. Mas deve sair mais trailers com mais outras cenas. Espero que não muito. Não, é, vamos ver, vamos ver. Se bem que eu não acredito mais na... Ó, corta aqui pra mim, Adama. Quero falar pro seu Kevin Feige se ele tivesse assistindo o programa em algum lugar. Não gosto, não gosto dos trailers de vocês depois do Hulk em Wakanda. Eu... O Hulk não tava em Wakanda, velho. O Hulk não tava em Wakanda, velho. E o trailer ele tá em Wakanda. Como é que esse cara faz o negócio? Erro de edição. Erro de edição. Erro de edição. Sacanagem. Sacanagem. Foi erro de edição. Sacanagem. Sacanagem. O próximo da lista você gosta. Vamos lá. Pokémon. Detetive Pikachu. Detetive Pikachu, gente. Sem palavras. Você como Otaku aí. Sim, não, Pokémon faz parte da minha infância, né? Tudo que era. Eu tinha Game Boy. Mas ainda tem o Ash, cara. É, vamos lá. Como é que você já viu como tal os pokémons? Que coisas mais fofinhas, gente. Tem aí, Adam Afriquez. Inclusive é o Ryan Reynolds, né? Que tá... Pegou a captura do Pikachu. E dublando, né? E dublando, nossa. Ah, esse ator fez Godzilla. O... 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 O que passou ali. Assim, realmente... Assim, ao mesmo tempo que eu tô muito animado, eu não sei o que esperar do filme. Eu vou... É curioso, né? Tô curioso. É, mas eu vou... Gente, eu achei bem feito, mas eu tô sendo bem sincero. Esse filme tá com aquela cara de que vai virar um mega filme de Sessão da Tarde, tá ligado? Tá. Eu acho que tá. Verdade, mas é tão bonitinho. Mas se você der tanto carinho à obra, você vai acolher o filme. Ué, depois que eu assisti o filme dos Cavaleiros de Zodíquo... Olha isso, olha isso, gente. Olha esse boné. Olha esse boné da Calvin Klein. Eu tenho uma coisa que anda comigo sempre. Talvez me chame de pessimista, mas anda comigo sempre. Quando você vai fazer uma adaptação cinematográfica de um anime, não dá certo. Nunca dá. Nunca dá. Dragon Ball foi aquele lixo. Evoluxo, nossa. Entendeu? Então, assim, acho que não tem, velho. Se não for uma animação tipo Dragon Ball Super Bowl, beleza. Mas se for feito live action, assim, geralmente não... É assim, mas assim... É uma pegada diferente, né? Eles não tão fazendo um remake ou coisa assim. É uma história diferente. Não tem a equipe Rocket, né, velho? Talvez. Poderia ter a equipe Rocket. Não sabemos. Não sabemos, mas tá bem rápido também. Tem um plot twist ali da equipe Rocket. Olha, que fofinho, cara. Muito bonitinho. Olha, Damar, tá empolgado no filme, Damar? Tá empolgado no filme? Ah, ok, tá empolgado também. Ah, você viu ali que tava perdido alguns pokémons ali? Eu acho que é isso que ele virou detetive, né? Ele tá em busca dos pokémons. Ó, uma bomba salva. Bomba salva, um buff. Delisão. Eu tô assistindo. Cochalizade. Só vou assistir porque tá tudo fofinho. Ó, próximo filme da lista, pra gente dar tempo de falar de todos aqui, é mais um da Disney, que ela vem nessa pegada de tiran... Bom, a Disney sim, ela já mostrou que é capaz de pegar os seus desenhos, animações clássicas e transformar em live action. Bela e a Fera tá aí pra provar. Ah, ótimo, ótimo. Tá aí pra provar, não foi um filme ruim. Com certeza. Embora a Fera, eu acho que poderia ser um pouco mais bem trabalhada no visual, mas o filme é excelente. É, eu entendi. Eu vi ali a animação na tela com pessoas. Foi a ideia. Muito bom, muito bom. Foi eu. Próximo é Aladdin, quero saber onde vocês dois aí. Ah, cara, sim, sim, Aladdin. Pô, Aladdin, inclusive eu tinha aquela fita cassete verde, lembra? Você é dessa época? Nossa. Eu assisti nisso mesmo. Mas eu assisti quando eu era criança, né? Ah, mas eu assisti quando eu era criança. Eu tinha minhas fitas. Eu tinha minhas fitas. Mas eu tinha uma fileira dessa conexão de fita verde, Aladdin, que foi a que quebrou primeiro porque eu assistia muito. É, pô, Aladdin faz parte da infância. O Gênio, né? Nossa, o Gênio, inclusive vai ser o Will Smith. Cara, eu tô muito curioso pra ver isso. Você tem foto aí do Gênio, cara? Tem foto aí do Gênio quando ele tá falando aqui? Porque tem gente falando maluco. Sai uma foto dele azul e depois sai o No Tril, ele morreu no normal. O Gênio fazendo um papel cômico é... Vai ser, vai ser incrível. É mais o Gênio. Você nunca assistiu Maluco no Pedaço, bicho? Pra você falar maluco do Gênio. Eu tô acostumado a Maluco no Pedaço, bicho. Ela tá acostumada a Maluco no Pedaço, bicho, pra você falar maluco do Gênio. Ela tá acostumada a Maluco no Pedaço, bicho, pra você falar maluco do Gênio. Mas, assim, eu tô muito animado, não vejo problema em ele ser o Gênio. Acho que é... Pô, some, quero ver. Tô curioso como é que ele vai construir o Gênio. E Thales, esse próximo aqui, você viu alguma coisa na Comic Con? Por quê? É, porque eles assistiram tudo lá. A imagem aqui. Ah, o Will Smith? Ah, tá. A imagem dele tá no fundo aqui. A gente, ela achei a pragar. A galera, achei da hora. Eu gostei. Eu gostei. Ah, não vejo problema, porque ele tinha que ser azul, velho? Não. Não. Que besteira. É uma adaptação, ele é azul. O cavanhaque, o coisazinho, tá... Ah, tá bem legal. A roupa tá azul. É, a roupa tá azul. É, a roupa tá azul. É, a roupa tá azul. A gente tá tentando trazer pra realidade, então não tem que... É que o pessoal também, mas é que o pessoal tem uma coisa de que, cara, a gente tá falando de outra plataforma, nunca vai ser 100% igual à obra dele. Pode ser 99, mas nunca 100. É, o importante é ser fiel ali, seguir a história, mas, pô, 100% igual não tem como. Então, problema nenhum com esse filme e esse filme deve ser um filmão também. Também acho. Esse filme, todo nerd tem que ver esse filme, com certeza. É o filme familiar, mais um da Disney. Sim. E, pelo que eu tô vendo, eles vão levar a risca, como foi a animação. Que legal, bacana. Eu não gosto quando eles fazem e mudam totalmente, sabe? É, vira outra coisa, né? Ah, quem gosta de Malévola, eu não gostei por causa disso, porque mudaram totalmente. Ela ficou boa, né? É isso, eu gostava dela mal fada. Sim, é. Eu gostava dela má, sabe? É, 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 é. Pra mim, é a melhor vilã da Disney, tá? Pra mim. Ok. Ok, e vamos lá, voltando aqui. Então, ah, tá, sim. Se você tinha visto alguma coisa na Comic Con, você visto? É, é, Fênix Negra. Uou. X-Men Fênix Negra. É um filme que divide opiniões. É. Na minha opinião, é, os X-Men saturou, né? Sim. Eles perderam na primeira trilogia. É, é, o Brian Singer. O Brian Singer até tentou fazer uma coisa boa. Não foi muito. Aí corrigiram isso com o futuro, o futuro de Esquecido, que eu achei fantástico. Sim. E aí, aí, emplacaram com o Apocalipse, que foi eh. Foi bem eh mesmo. Ok. Esse daí tem tudo pra dar uma guinada, mas ainda, e tem mais. Estão dizendo que já vai ser a mão da Marvel ali também, na Marvel Studios. Porque a Fox não tá naquela com a Disney. Tá naquela negociação. Então, se a parada realmente funcionar, pode ser que seja uma introdução também deles ao universo da Marvel Studios. Legal. Aí eu não sei como vão resolver isso, velho. Porque o Thanos também tá lá na guerra. Eu não sei como é que vão resolver isso. Eu acho que não. Acho que ele vai fechar o ciclo. E, na minha opinião, a Marvel Studios deve fazer os seus próprios X-Men com outro Alenco. É a minha opinião. Eu acho que não vai misturar. Não faz mais sentido. Não faz sentido misturar. Não vai misturar, vê todo mundo junto. Eu não pensou. O Ivic Tecma apareceu com o Wolverine ajudando, não? Eu te mando. Ó, bicho. Ó, Adama. Já vi a gente do Thales. Ó, Adama. Eu vou botar a minha torna com essa aqui. Ó, Adama Freitas. Adama. Adama. Adama, atenção. Abra o áudio aí, por favor. Abra o áudio aí, por favor, para Adama. Abra aí. Adama Freitas, a voz do Alenco. A voz do Alenco. Oi. Isso. Adama. A voz do Alenco. Adama, eu quero a sua opinião aqui. Nosso grande guru do canal Ben. Sobre X-Men, Fênix Negra, se vai ter alguma coisa a ver com o universo da Marvel Studios. Cara, eu acho que Novos Mutantes tem mais possibilidade de ter alguma coisa com o novo universo do Fênix Negra. Acho que Fênix Negra vai ser um ponto final da Fox, antes da Disney. E, cara, eu espero muito que seja bom, mas eu tenho informação aqui privilegiada. Larissa conversou com o pessoal de produção no ano passado. E a galera falou que tá pior que Quartete Fantástico esse filme. Nossa senhora. Eu não ouvi, mas vou falar nossa também. Nossa senhora. O remake, né? É. Tá. Desculpa. Ok, pô, é um desperdício, porque a atriz, pô. Fênix Negra. Fênix Negra. Fênix Negra. Fênix Negra. Né, velho? Quem assiste Game of Thrones... Eu, sinceramente, eu esperava que esse filme fosse um filmão, sabe? E agora, com essa notícia que a Larissa falou em primeira mão aqui, já bruxei. Qual foi a notícia? É, você nem ouviu. Ah, você não ouviu a notícia. Mas eu tava fingindo que tava ouvindo. É, tá. É trabalho de ator. Trabalho de ator aqui. Foi bem convicente. Foi bem convicente. Obrigado. Esse filme, ela falou com o pessoal da produção, teve informações do pessoal da produção da Fox do filme, e ela soube que esse filme, pelo que estão comentando, ele tá... Já foi apresentado pra algumas pessoas, ele tá pior do que o remake de Quartete Fantástico. Quê? Agora foi natural. Conseguiram? Agora foi natural. Conseguiram? Não. Não. Entendeu? Porque, pô, pelo menos eu ia ver um ciclope de verdade, porque ele tá com cara de ciclope moleque, velho. Mas agora, enfim. É por isso que eu falei. Não. Encerra o ciclo aí e deixa na mão da Marvel Studios e ela faz o elenco novo. Mas eu ainda quero assistir pra ver. Temos que assistir, né? Não podemos ter opinião pelos outros. É, eu também acho, mas aí saiu da produção, né, velho? Tudo bem. Pô, vamos usar o elenco irado desse, bicho. Ah, que desperdício, né, cara? É o próximo filme da lista, é um filme que a gente tava lá também. A gente ganhou. Não tem graça. Cada um que entrou. Não tem graça. Quer ficar sozinho no passado? A gente deixa você aqui. Não se preocupa. Cada um que... Não, obrigado. Acerta o reflete. Deu uma crise no diretor aqui. Acabamos de matar o diretor. É isso. Não, porque... Não, não, obrigado. Porque é o seguinte, a gente entrou lá e a gente recebeu uns óculos. O pessoal da Sony saiu passando de... Em cada um, distribuindo óculos do Miibe. Sabe? E é Miibe Internacional, o próximo filme da lista. E aí... Outra coisa que você gosta de usar, que é esse óculos. É, não, velho. É o óculos original do filme. É incrível. A Sony tem essas ações incríveis. Chegaram lá, porque foram, acho que duas mil pessoas no... 3.200 pessoas, né? 3.200 pessoas lá no... No painel. E 3.200 pessoas receberam esse óculos. Caralho, que maneiro. Da hora. E foi bem bacana, mas a Tessa Thompson está no filme. Tessa Thompson é uma atriz fantástica. Sim. E tem o Chris Hammurth, o Thor. Olha ele aí. Pô. Então, pra quem não conhece a Tessa Thompson, eu vou lembrar. Ela faz o papel da Valkyria. Sim. Tá? Em Thor Ragnarok. Ela é a Valkyria. Em Thor Ragnarok. Então, pegaram dois atores da Marvel. Entendi. Que estavam fazendo filme da Marvel e levaram pra fazer Miibe Internacional. que vai mostrar a equipe do Miibe dos Homens de Preto, como a gente não conhece, né? Entendi. Porque todo mundo tá em cima, o Will Smith, o Will Smith, o Will Smith, o Will Smith. Sim, sim, sim. Eu não sei se ele tá no filme ou se vai fazer uma ponta, mas o filme é deles dois. Entendi. Tá? Tessa Thompson e... Não, diretor de Velocity. O Foro Alto. Então, assim, a ação vai ter. Você gosta da pegada Miibe? Ah, eu gosto dele. Inclusive, você acha que morreu uma parou no tempo, o filme? É que tá. Eu acho que deu uma parada. Porque eu assistia muito na sessão da tarde, quando eu era mulher, que eu tinha... Você já escolheu o filme, né? Não, 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 não. Você já escolheu o filme. Olha só, não estou categorizando por nível sessão da tarde. Porque, assim, eu tô falando da nostalgia. Porque tinha um desenho que passava do Miibe. Então, assim, eu tinha que fazer aquela alusão. Mas eu assisto. Não tem problema. Drica é muito fã não, né? Drica de Miibe, né? Eu já percebi. A cara que ela fez quando já falou, assim, já foi olhando pro próximo. Eu assisto, né? Não é muito fã desse gênero. Eu assisti uma vez, mas não lembro. Não faz muito. Tá igual agora Pires, agora. Mais um próximo você assistiu. Mais um próximo você assistiu. Ah, amigo, estou aqui. É, você assistiu. Toy Story 4. Estou aqui. Amigo. Inclusive... Vai mostrar eles agora com a nova zona deles, né? Não, estão dizendo que a galera morre, né? Eita, gente, é pesado. Então, esse foi Toy Story 4. Ok, obrigado. Só nas leitinhas. Porque é o seguinte, o terceiro já foi triste, na minha opinião. Sim, já, já. A história do ursinho rosa, putz, velho, não era pra criança, não era pra criança. Não, velho, não era pra criança, não era pra criança, não era pra criança. Não, velho, não é pra criança. Não, velho, não é pra criança. Não, velho, não é pra criança, velho. O palhaço que anda com o ursinho rosa, ele tem uma cara de psicopata. Sim, sim. Mas ele não era assim, ele era fofinho antes. Sim. Porque é um brinquedo assim, dá dó, né? Quando você faz seus brinquedos, aí você assiste aquele desenho. Inclusive, eu li coisas que de alguns dubladores, não sei se é fake news, então estou deixando claro aqui, que eles no processo de dublagem choraram. Eles tiveram que parar de fazer a dublagem. Não tem como não chorar no filme, gente. Eu vi, pra chorar, nem isso aí em algum lugar. Eu li, eu não lembro se foi um brinque, não lembro. Mas assim, a pessoa teve que parar de dublar porque a cena de fato tinha uma carga dramática muito grande. Então assim, o caraca. Porque Toy Story é um filme que ele foi crescendo com o público. Foi, exatamente. O Andy foi crescendo com o Andy, foi pra faculdade. Nós somos o Andy, né? É um dos poucos filmes que mostram a trajetória da vida do personagem. Geralmente se você termina, começam com outro personagem, mas mostrou o Andy desde a infância dele até ele indo pra faculdade, deixando os brinquedos com a nova dona. É, não mudou, né? Foi sempre ele ali, isso é legal. Eu estou empolgado por esse filme e acho que você que está em casa deveria assistir esse filme também, tá? Mas o próximo da lista é um filme que, putz, só tem filme dramático, agora todo mundo vai chorar. Vamos chorar? Mônica Laços. Turma da Mônica Laços. Ah, sou curiosa. Mas assim, estão falando que o filme, já saiu algumas premieres aí, que o filme é uma bosta, né? Mas assim, pô, por ser a turma da Mônica, gente, o corrotério é fraco e tal. Mas por quê? Por que estão? Não, assim, porque estão dizendo que o corrotério é fraco. Mas assim, Maurício de Souza Produções, acho que a gente tem que ir lotar em salas de cinema. Será que é para contar a história que eles estão em busca do foguinho? Será que está por causa? Temos que valorizar o Stan Lee brasileiro. Exato. Maurício de Souza é o nosso Stan Lee, sabe? É o cara que trouxe a turma da Mônica. Não é ficar tipo um coche pobre, sabe? Eu só quero que o Cebolinha, que o ator que está fazendo Cebolinha, eu só quero que ele fale helado. Só isso. Bom, 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 bom. Porque se ele falar com o R certinho, aí já quebrou. Aí vai... Eu saio da só. Eu acho que isso não vai mudar. Mas é difícil, viu? O cara não está interpretando e esquece uma... Deve ter sido um trabalho de ator aí de dicção, né? Porque nos quadrinhos a galera raramente erra. Exatamente. Sempre onde tem R e coloca o L, né? Inclusive, a gente está falando helado até hoje. E ele não saiu do personagem. Pois é. A do... Essa foi lenta. Quatro palmas aí. É, teve risada. Esteve quatro risadas ali. Tá, mas assim, mesmo que tenham falado isso, acho que é um filme que todos têm que assistir. Sim, valorizar. Mais para valorizar não só o cinema nacional, como o Maurício de Sousa, né? Sim, sim. Um abraço aí para a galera do Maurício de Sousa Produções de MSP, que sempre trata a gente muito bem. Meu Deus do céu. Mandaram um cartãozinho lá para a Larissa. Eu vi. Eu vi. Mandaram um cartãozinho para a Larissa. Natal, não foi um negócio assim. Foi Natal. Foi sim. Mas tu viu mesmo. É isso aí. Aí o próximo... Ih, velho. O próximo? Ih, tem esse... 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 Oxitoculho. Homem-Aranha Longe de Casa. Longe de Casa? É. Longe do ar. Longe de Casa. É... O Adama tá mandando eu botar uma nova. Eu ouvi isso aí. Ok, irei botar uma nova. Vamos sair, vamos. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair. A gente sai. Nós já estivemos e nós... Nós vimos o trailer... Nós vimos o trailer do filme. Beleza. O trailer não saiu ainda. E eu posso falar para vocês, o filme tá do... Muito bom. Você baixou meu áudio, Adama? Não, né? É censura. É um plugue novo aqui. Porque eu falei, mas não saiu, gente. Foi mal. Tá, tá fera, velho. Para não falar outro nome aí. Ah, cara. Porque é o seguinte, a gente foi para o painel, a gente viu o Tom Holland lá, ele não tinha sido anunciado para entrar na CSTP, ia ser um painel somente com... Esqueci o nome do ator agora, cara. Tu lembra o nome do ator com o Adivante? O que... Não, o que faz o gordinho lá, o amigo do Peter, o engraçadinho lá, sabe? É porque é um ator novo. Foi mal, gente. É o cabelo enroladinho, né? Não, ela agora tá careca. Ah, é? Mas no primeiro ele tá. É o gordinho que tava morrendo. Se tiver Fred Mascarin, acho que dubla ele. Ah, pronto. Então. Aí, ele tava lá. O painel até então seria com ele. Alguns rumores falaram, o Tom Holland vem pro Brasil. Não, é impossível. A Comicon não vai anunciar no dia, porque tem que anunciar antes pra vender ingresso. Entendi. Ele tá no senhor no dia, não existe isso. Velho, do nada, o telefone dele toca ele, só um minuto. É o Jacob Bethelon, isso. Aí, ele atendeu. Aí, fez, ah, Tom? Aí, a galera começou a gritar, velho. Tom, você tá onde? Aí, ele fez, ó, tô, tal, 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 tal. Você é no Brasil, fazendo o que é no Brasil. Do nada, o Tom Holland aparece. Que da hora, mano. Então, assim, foi um grito, um grande grito de Copa do Mourinho. No final da Copa, o Brasil dando de sete na Alemanha. Foi um grito, um grito assim, o Ademar pulou da cadeira, o rapaz só subiu, virou perueta, plantando bananeiro, povo maluco. Ele entrou, e não bastava só isso, ele chegou e disse, olha, eu trouxe em primeira mão pra vocês o trailer. E o Erico Borgo, o Erico Borgo do Omelete ainda falou assim, que ele que tava mediando o painel, ele fez, gente, desculpem pra quem não tá com inglês em dia, porque nem tempo teve de legendar. Caramba. Então, ele veio realmente direto da Sony pra cá. Acho que o Tom Holland trouxe no pendrive. Encaixou, né? É. Velho, o trailer tá incrível. Não sei em que linha temporal ele está. Eu acho que é antes de Guerra Infinita. É, porque ele... Eu acho que é antes. Se for depois, vai ter que ser explicado, porque o Peter vira o pó. Tô com essa curiosidade. Eu acho que... Eu achava que era antes, que aquela parte do ônibus que o Stanley tá dirigindo, que ele vai lá ajudar os Vingadores contra o Fausto de Ébano, contra... Sim. Aquela parte ali poderia ser depois do final do filme, desse filme do Aranha, sabe? Na linha temporal. É, é verdade. Ele tá indo pra algum passeio escolar, e aí começa a Guerra Infinita, e aí sim. Mas se não for também, eu quero... Ah, eu fiquei nervoso. Agora eu quero saber. Porque... Amável brincando com os nossos corações. No final do nada, apareceu um vilão, um mistério, que vai ser interpretado por Jake Gyllenhaal. Pra quem não conhece, coloca uma foto do cara aí, por favor. Jake Gyllenhaal é o cara que fez Prince of Persia. Pô... Certo? O atosão. Gostei do filme. Velho, e ele apareceu no painel. Isso apareceu também. Que da hora. Puta, painel. Putz, foi mal. Velho, velho, porque eu me coloco. O Tom Holland aparece, a galera grita pra caramba, e depois aparece o... E vocês querem saber do vilão? Então ele tá aqui. Senhor e senhores, Jake Gyllenhaal, velho. Eu já não tinha voz. No final desse vídeo da gente, na que a gente fez, eu e Larissa estamos rouxos. Porque Larissa gritou pra caramba, você viu? Eu gritei até, eu tava sem voz já. Caramba. No painel. Imagina, eu ficaria. Então você quer ver o filme também, né? Eu vou ver. Eu vou ver. Ok. Todo mundo quer ver esse filme aí. Tem foto do Jake Gyllenhaal? Põe a foto do cara, pra quem não conhece. Esse não é o Jake Gyllenhaal, não, tá? É, coloca... Aê, coloca a foto do Jake Gyllenhaal aí. Esse é o cara. Uma das melhores qualidades da foto e ele não tá com essa cara apática, mas ele tava mais bonitão lá no dia. O cara chegou todo arrumadão, o cabelo todo arrumado. Bem nível Hollywood, né? É, é isso aí. Tá, mais alguma informação sobre o filme? Larissa, você quer falar? Abre aqui, por favor. Abre o áudio aqui. Vamos lá, fala aí, Larissa. Eu concordo com o Thales sobre o filme ser antes do... Do Garfinita. Do Garfinita. Porque eles estão dentro do homem, contando de uma certa excursão. Tá vendo? Eu também acho. É isso aí, beijo, senhor. Eu também acho. Faz sentido, ia ser bacana. Porque aí, na condicionada com o Peter, tudo segue normal, né? E tem um hiato aí entre o último filme antes de Guerra Infinita, sabe? Então, seria legal ele ser um... Não mexe na história e o filme rola. Não fica sem sentido. Eu acho que fica melhor, né? Pra não bagunçar nosso sentimento. E qual o próximo... Eu tô secando. Eu tô secando. Ela quer puxar. Eu acho que eu tô aqui. Qual é o filme? Vai, Dina, puxa o filme. Então, esse filme não é pra crianças. Então, crianças não se aludam. Não é pra crianças? Saiu na sala. Por favor. É o Rei Leão. É. Nossa, eu concordo. Que só vai ter gente adulta na sala chorando. Eu concordo. E as crianças estão chorando por quê, pai? Ninguém conhece. Eu concordo. Desde a animação, eu não achava pra... É pesado algumas partes, pai. A cena do Simba. A morte do pai, cara. Meu, o que é? Ai, eu me arrepiei quando você abri o trailer. Você arrepeou, você arrepeou. Tá chorando aqui. Eu tô. Levanta, não vai levantar. A amiga tá chorando, gente. Que fofinho. Não, aquilo ali... É. É. Aham. Ó. É o filme da minha infância. O teaser foi mostrado lá também. Sim, sim. E o teaser... Não, tá muito bem feito. Tá muito bem feito. É... A gente não pode considerar um live action, sabe, gente? Todo mundo tá falando live action... Porque tem uma falência mais real. Não, é CGI. Mas na verdade é CGI, velho. Não deixa de ser animação. Sim, sim, sim. Tipo foi usado... Foi o mesmo diretor do Minilobo. É. Mas você não pode falar... Mas olha isso, cara. Tá muito bem feito. Nossa, arrepiei. Não, essa cena aí... Olha isso. Fofinho, fofinho. Ah, tu me amarras, me amarras. Olha aí, ó. Olha, o tomador já tá aqui. Eu fiz um efeito. Eu fiz um efeito. Eu fiz um efeito. Eu fiz um efeito comigo. Então, pra você ver, mais um filme da Disney que tá seguindo o padrão da animação. Tão dizendo que vão mudar algumas mortes que... Tudo bem. É como a gente tá falando, adaptação. É, não tem como ser 100%. Mas que mantenha a essência. Exato. Eu tô muito ansiosa pra esse filme. Tá no elenco, velho. Nossa. Donald Glover tá no elenco, cara. Eu não sei. Rei leão. Vai ser. Ó, e aí sim chegamos no filme Mais Um de Herói que a Dama, o nosso diretor, falou aqui que acha que esse filme tem mais a ver com o universo da Fox aí, com a Disney e os mutantes entrando e se integrando aos Vingadores, à Marvel Studios, que são os novos mutantes. Novos mutantes. Não sei o que esperar. Não? Não sei. A Fox falou que vai ser um filme de super-herói para maiores. Maiores? E vai ser uma pegada mais de terror. Terror? Sim. Aí eu fiquei curioso. Porque, tudo bem, morreram alguns com experimentos e são crianças que têm seus poderes descobertos. São os novos mutantes, mas é aí que tá. Eles estão presos num hospital, né? Uma espécie de sanatório. Fizeram experiências com eles. Exato, exato. Então, disse que a pegada vai ser tensa. Entendi. Esqueça que você assistiu nos filmes X-Men. Ok. São novos X-Men. Eles não são mutantes porque nasceram assim, né? É, eles são mutantes que foram criados em laboratório, né? O diretor é o Josh Boone, que é o mesmo diretor de A Culpa é das Estrelas. Então, assim, é um bom diretor, cara. Sabe, eu acho que... Eu fiz questão de falar no nome do diretor aqui porque... O cara é um bom diretor. A gente fala muito no programa aqui e acho que você vai concordar comigo, você também sabe atuar e tal. Sim. Você sabe que direção é tudo no filme. Claro, claro. Eu tenho exemplos pra citar pra você que o filme, ele era... Tinha tudo pra ser ruim porque o elenco é uma merda e desconhecido, mas o diretor salvou o filme. Exato, sim, sim, não. Não, sem direção, a não ser as pessoas que sabem se dirigir. Eu, por exemplo, não manjo de direção. Então, assim, eu tenho uma ideia. Eu quero executar, eu peço a ajuda de determinada pessoa. Cara, precisa ser dirigido. Queria dizer que o Adamal, um dos melhores diretores que eu já conheci na faixa de até... Aplausa aí pro nosso diretor. Acho que eu estourei o áudio, mas tudo bem. Estourei o áudio. Se estourasse, ele falava nada. Ah, tranquilo. Mas, então, esse filme tem um elenco não muito conhecido, é por isso que eu queria chegar aqui. Ah, tá. Mas o diretor é fera. Então, velho, não vá assim... Bom, então, é. Tem tudo pra filme ser bom, exatamente. No lugar antes do tempo, né? Ah, mas depois que fizeram o Mortal Kombat 1 ou filme, ser um filme bom, razoável, porque o diretor... Então, tudo é possível. O diretor fez um milagre, então, pronto. Tudo é possível. E eu não sou muito fã do Paul W. Madison, não, tá? Ok. Porque eu não gosto de Resident Evil, não. Nenhum? Nenhum? Velho, eu não consigo gostar daquele filme. Eu gosto da Bila de Ovalvitch, que era uma atriz fera, mas eu não consigo gostar daquele filme. Vamos lá. Próximo, It Capítulo 2. 27 anos depois de terem enfrentado o It, né? É. Vamos reajuntar o grupo? O que você acha? Você gosta do Pennywise, o palhaço? Eu confesso que... Tem foto do Pennywise, né? Bota aí, bota aí. Bota a foto da Larissa. Bota a foto da Larissa, então. Eu acho que você não quer. Por que, Larissa? Ela tem medo. Ela vai sair. Mas você fez a foto dele, Larissa. Ela também é de palhaço? Ela tem medo. Ela tem medo. Ela tem medo do It. Do Pennywise. Só por aquele sorrisinho macabro dele? Aquela primeira cena acabou. Do primeiro Pennywise, o clássico. Isso. No segundo nem tanto. Eu vi, eu assisti o... O primeiro? Não, o remake. Não foi o remake? O remake, o primeiro remake. Então, essa cena da criança lá. Eu não sei se é porque eu tenho filho. Aí eu vi aquela criança agonizando. Eu fiquei, nossa, aquilo mexeu comigo de uma forma. É pesado. É pesado. É assim, envolve criança. Eu lembro que algumas coisas ele faz uma menção a filmes antigos, né? Tipo... É, referência. Mas é terror. É terror. Tem, tem. Tem referência alguns, né? Só que esses vão ser coelhos grandes, já. Não vai ser criando. Não vai ser crianças. Então já vai dar pra pegar uma escopeta. Uma K47. Vai deixar interessante. Você tá jogando muito CS, cara. Você tá jogando uma... Uma Alg, né? Ok. Alg não, Thales. Alg sim, Alg sim. Gente, alguém explica pra Thales que Alg não... P90 é uma arma cara. Ok. P90 não também. P90 é arma de nuvem, né? Ok. Nem play, nem play. Deserte Igor, serve? Ai, meu Deus. Próximo filme. Próximo filme, Coringa. Coringa. Coringa, sim. O Coringa. Você está esperando o que do filme? Tô curioso. Eu sou curioso também. Não, mas esse filme, o Coringa, é um vilão que eu acho, tipo assim... Põe foto aí, o cara. Quem está só falando dos filmes, é bom pôr foto do cara. Cara... Esse é o... Ah, mas não tem foto do cara. O cara com a máscara. Pelo amor de Deus. Você é lá no Rio de Janeiro, sempre. Ah, esse aí? Joaquim Félix. Cara, eu quero... Eu quero ver. Porque eu acho... Outra coisa, o conceito do Coringa, ele ser essa coisa instável mentalmente, eu quero muito ver. A toa, tem. Tem. Porque o cara é fera. Sim. Entendeu? E ele tem tudo pra trazer o que aquele Coringa deixou, né? O legado lá do Reflet. Sim. Tem tudo pra trazer. Corrigir, né? Corrigir. Corrigir o Jared Leto, né? O Jared Leto é pior que o Coringa. Eu nem contava o Jared Leto. Nem conta, né? Não, nem conta. Não conta, não, o Jared Leto. Não, o Jared não. Achei muito... Mé. É. Parece o Jones do 007 misturado. Eu acho que não teve a ver com a possibilidade do Coringa. Eu acho que eu achei a comparação melhor. O Jones, que é o... Aqueles dentes, não. Tá, sei lá. Gostei. Gostei, tô empolgado. E o filme vai ter uma pegada do Escocese. Então tem tudo pra pum. Acho que vai ter pegada do Coringa, né? Aí, próximo filme. Estamos chegando no último da lista, que tem muitos mais filmes. Tem muito mais. Esse daí, a gente não tem nada dele ainda, porque não saiu o trailer ainda, né? A gente vai teorizar. Né, Lucas Filme? Ainda não saiu o trailer. Teorizar. Star Wars, episódio 9, meu cara. Caraca, não tem trailer. Não tem nada ainda. Nada? Só as populações. É. Só tem uma imagem da Daisy Ridley que eu quero que você coloque aí. Daisy Ridley, coloca aí. Bota aí, porém. Eu pesquisei, não tinha nada. Porque Han Solo foi um grande flop, na minha opinião, e ele me morgou. Flopou? Flopou legal. Não só a bilheteria, foi um tiro no pé da Disney, tanto que ela vai agora pisar em ovos com um spin-off. Ela acertou muito em Rogue One, mas em Han Solo ela deu um tiro no pé, sabe? Podia ter sido melhor explorada a relação dele com o Tio Baca, enfim. Dá uma pra ser melhor. Tem umas coisinhas no filme que ninguém gostou, o ator meter o pau no ator, enfim. Eu não posso falar porque eu sou muito fã de Star Wars, então eu gosto de tudo. Não, eu também sou. Eu também, ó, inclusive, inclusive eu sou fã de Star Wars, assim como o Adama é fã de Star Wars. A Larissa simpatiza com Star Wars, não é tão fã como o Adama, mas assim, o Adama, como fã, o ferreiro de Star Wars, ele odeia a trilogia 1, 2 e 3, os Prirclaws. Ele odeia, sabe? Pra ele não existe, mas existe, é cano. Então tem que engolir. É cano, não tem que engolir. É cano não, não tem que engolir. Então, pronto. Poxa da barra. Entendeu? Mas, ó, a foto da Daisy Reed, velho. Olha. Eu tô com saudade de ver ela na tela, velho. É o outro posto aí que tá na lista, que eu não tirei de uma pele. Eu tô com saudade de ver ela na tela, sabe? Eu fiquei triste com o episódio 8. Por que ele não ficou triste, né, cara? Luke Skywalker, pra mim, era o principal... Era o cara que eu queria ver em mais ação. Acho todo mundo, né? Viu o seu hype, mas... Mas o pouco... Mas foi muito legal a cena. Não, não. O pouco de tela que ele apareceu, ele tirou onda, literalmente, assim. Ele cuspiu na cara do Kylo Ren, dançou, sabão e saiu. Ele foi o melhor jeito disso aí. Ele dançou, sabão e saiu sem deixar o chão vermelho, né, lá do... Então. Olha o spoiler, viu? Mas, ó, volta pra gente aqui. Volta pra gente aqui. Então, assim, Star Wars, episódio 9. O hype pro filme. Ah, eu preciso de um trailer. Você não... Não, assim, eu não sou super fã da franquia, mas eu assisto. Não tem problema. Mas eu sei um trailer também. Simpatiza com o Star Wars. É, simpatiza. Ah, o Drake até suspeita. Ah, não, é você que você... Não, rapaz, silêncio, deixa eu... Ok. Eu não vou falar. O que você acha de Star Wars, episódio 9? Você acha que... Só tem superfluações, então... Nenhuma, né? A Leia, tipo... A Leia morre, né? É. Não, eu vou lá dizendo. Porque é o seguinte. Não, não morre? Você acha que não morre? Não morre? Ok. Não, porque assim, a atriz infelizmente nos deixou, né? Mas ela já gravou. Eu acho que não. Ela ainda vai aparecer, mas... Entendi. Você acha? Acho. Ah, eu sou contra a utilizarem ela nos próximos filmes como CGI. É igual fizeram com o Paul Walker, né? Assim, se a família liberar, beleza. Mas eu acho que, pô... Vamos usar a imagem do episódio 8, não é isso? Ah, tá. Mas eu acho que ela provaria isso. Eu acho que sim, né? A Carrie Fisher, putz, velho. Eu tô vendo muito todo mundo vai chorar aí nesse filme. Porque com Adama, eu acho que vou ver Adama chorando pela primeira vez. Deu uma pesada. Enxugando com a barba, assim. Entendeu? Você chorou aí logo, não foi, cara? É, porque foi tão sultivo que eu nem percebi. Só uma lágrima. É, porque escorreu o círculo. Caiu um círculo no meu olho. Bom, mas é isso, ó. Esses são os filmes. Que a gente tem na nossa lista. 2019 tá cheio de filmes. Cheio de filmes. Fora os que a gente ainda não citou aqui, né? Sim. Eu fiquei pé da vida, porque ele não botou Godzilla 2. Né? O Rei dos Monstros. Eu vou quebrar o tablet na cabeça dele, não saí daqui, mas tudo bem. Esse filme é fantástico. Mas é, pô, primeiro eu gostei. Mas, ó, é isso. A gente tem essa lista aí, então não deixem de ver. E hoje tá estreando o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Do Aranha Vesso. Vão lá assistir também. A gente vai tá lá. Isso. Né? Lá no Parque Shopping Maceió. E você vai pra Rio de Janeiro agora, ou não? Então, domingo estou indo pro Rio de Janeiro, porque tem show lá também. Mas aí, então, sábado, no Aula Vaga, às 8 horas da noite, abre 18 horas. Então, vai chegando mais cedo. stand-up comedy comigo, o Marco Jossi, fazer meu show. Então, por favor, vamos que vamos. O meu contato é... Mais dúvidas, eu tenho meu Instagram, que é oMarcoJossi. Só você seguir. Pode mandar direct, tirando dúvidas sobre o evento. Perguntando a agenda. De repente, se a gente vai que você vai tá no Rio de Janeiro essa semana. Também tem show lá. E é isso. Queria agradecer vocês aqui, o canal Vang. Mas que agradeçam. Sempre bem-vindo, tá? A gente vai marcar pra ele na tua terra também. Com certeza. Vamos nessa. Mas é isso, Rodrigo. Então, o contato dele tá aqui, ó. Tá aí, ó. OMarcos Rossi. Pá! A magia da edição é bom, né? Eu gostei do efeito. É, o final. É a magia da edição. É, perfeito. É isso aí, gente. Então, foi bacana. Hoje a gente procurou uma ideia. Agora eu estarei aqui com vocês. Isso, é isso aí, Rodrigo. Então, vamos lá. E a gente vai hoje. Você vai com a gente, cara? Vou. Vou? Vem aí, ó. Eu também duvidou. Você vai assistir com a gente, cara? Eu vou ver. Tem que resolver um negócio a seguir. Ok. Tá duvidou. A gente vai definir. Minha mãe tá me ligando. Tem uns boletos atrasados lá. Vamos resolver. Ok. A gente vai definir aqui em off, tá? Então, até a próxima semana. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí